Então vamos lá, responderei mais algumas perguntas que chegam aqui. Essa é clássica, está sempre chegando, o pessoal está sempre perguntando. Quanto devo cobrar? Como chegar ao valor a ser cobrado pelo serviço? Se não existe uma fórmula de bolo, você precisa entender principalmente os seus custos. O que você precisa entender é os seus custos operacionais, quanto você gasta para realizar aquele serviço, falando muito simples, de forma muito direta. Quanto você vai gastar para realizar, então, deslocamento, todo o material que você precisa. Considere também todos os custos de como você vai entregar esse produto final. Então se você vai precisar ter um site, se você vai entregar em uma mídia, em um pendrive, alguma coisa do tipo. E se você vai precisar de parceiros para ajudar você no trabalho. Então se você vai contratar alguém para fazer uma edição do vídeo, ou alguém para fazer edição de imagens. Esses custos todos você tem que ter em mente. É ideal que você tenha em mente para você não deixar nada de fora. Se você entrar na minúcia, por exemplo, no deslocamento, você tem o quanto você gasta de combustível, se você tem pedágio, se você vai precisar pernoitar no lugar. Então assim, não dá para você... é difícil você dizer um valor exato, um valor por diária, enfim. Você pode ter um valor aproximado, por exemplo, para prestar serviço na sua cidade. Ah, para Salvador o valor é X. Para Laura de Freitas, que no nosso caso aqui que é próximo, já é um outro valor, porque eu gasto mais tempo me deslocando. Então assim, tenha ideia dos seus custos. Uma coisa que ajuda muito é você ter uma ideia do mercado, quantas pessoas estão cobrando, né? Quanto quem já está no mercado ou está no mercado ou está cobrando. Lembrando sempre que o ideal é você não cobrar barato, né? Você não nivelar o seu trabalho por baixo pelo mais barato. Por mais que você esteja iniciando ou você não tenha assim tanta experiência, procure um valor médio do que o mercado está praticando e tente o mínimo possível. Eu sei que é tentador no início, mas você fazer trabalhos por divulgação ou você fazer trabalhos por troca, por cortesias, esse tipo de coisa, né? Divulgação, cortesias, qualquer outro tipo de escambo, digamos assim, que troca que você faça pelo seu serviço por um outro bônus, né? Uma entrada num circo, uma entrada num clube ou um ticket de cinema ou alguma coisa do tipo. Isso nunca paga a sua conta, certo? Isso não valoriza o seu trabalho. O contratante não lhe enxerga como um profissional, né? Que vale, que valoriza o seu próprio trabalho. Então, as duas dicas principais, as três dicas principais seriam essas. Você ter uma ideia dos seus custos, você ter uma ideia do que o mercado pratica e não praticar o valor mais baixo, mas um valor mediano pra cima, né? E você evitar fazer trocas, o seu trabalho por algum benefício ou alguma coisa do tipo. É isso.